Seu pai não tá aqui não, Silvio. Foi o quê? Abre aí! Seu pai tá viajando, ele foi se cuidar por causa da doença. Abre aí agora. Tá mentindo! Tô mentindo não. Abre aí agora. Abre aí! Pronto. Foi o quê? Lando lá e vindo no bairro. Ele não tá aqui per... Ô, Silvio, mas vem cá. A gente tem que conversar. Seu pai não vai poder ficar vindo aqui esses dias. Não, não. Tá mentindo. Não, Silvio. Eu não tô mentindo, não. Ele tá mentindo sim. Ele foi se cuidar, Silvio. Não, não. Chega. Ele tá mentindo. Eu amo o bairro. Tommy, se acalme aí. Eu vou viajando e não vai ver o bairro. Mas ele viajou, Silvio. Ele não tá aqui não. Não, ele tá mentindo. Não tô mentindo, não. Vou viajar agora em casa. Eu vou viajar no bairro. Eu vou viajar na quadra. Não tá aqui. Meu Deus. Não tá aqui. Meu Deus. Olha isso. Ele abandonou. Ele viajou, Silvio. Não deu nada. Não é mentindo. Ele viajou sim. Foi se cuidar, Silvio. Não. Eu vou viajar no bairro. Agora. Abaí, bairro. Não, vou, vou. Ele não tá aí não, Silvio. Olha, eu vou viajar no bairro. Não tá aqui. Meu Deus. Tá vendo, Silvio, que ele não tá aí? Ele não tá aí não. Ele tá mentindo. Ele viajou. Não deu nada. Ele tá aí. Eu não via. Não tá aqui. Vai não. O que foi, Silvio, hein? O que é isso que tu tá na mão, hein? Eu olho em bairro. É pra lembrar dele, é? É. Tu tá com saudade, é? Eu amo em bairro. Ele se cuide na de, na de, na de papai. Ô, bairro. Foge, bairro. Foge, bairro. Foge, bagaço. Foge do bichinho, bairro. Foge. Foge, bairro, bichinho. Foge, bichinho, bairro. Foge, bairro.